Fala galera, tudo bem, beleza? Boa tarde pessoal, pra quem tá chegando no canal agora, eu sou a Priscila Eu sou o Marcel Estamos aqui na rodovia Oswaldo Cruz Pra mostrar pra vocês como está o trânsito Olha pra vocês verem como tá congestionado A gente teve informações que teve acidente na parte da manhã aqui na Oswaldo Cruz E tem a parte lá de cima também que tá com pareciga né Que tá com a parte da pista, ela caiu Então tá com esse pequeno transtorno aí E olha pra vocês verem, esse sentido aí Tá todo esse aglomerado de carros aí é da subida viu Pra quem tá subindo pra Taubaté É isso aí pessoal, hoje é domingo, dia 24 de abril Agora são exatamente 13 horas e 12 minutos E esse movimento aqui tá desde cedinho viu A gente passou aqui, subimos, pegamos esse trânsito todo também E agora estamos retornando a nossa casa e o trânsito continua Continua, mais cedo a gente veio pra cá A gente teve que subir um pouco A gente demorou aproximadamente ali perto do trevo do pescador Até o pé da serra, o início, o iniciozinho da subida A gente demorou cerca de uma hora e meia É, haja paciência hein Então o pessoal aí que tá retornando pra suas casas agora depois desse feriadão né E vai optar por subir pela Osvaldo Cruz Muita paciência, muita responsabilidade no trânsito Que tá puxado viu É, muitas pessoas né, hoje aí no domingo Voltando, retornando pra suas casas depois do feriado Fim de semana aqui em Ubatuba Né, e agora pessoal Só resta paciência pra poder chegar Olha só, olha aqui, olha essa imagem Muito carro, tão passando aqui em frente o posto né Da polícia Olha pra vocês verem Se inscreva no canal Deixem o like Compartilha o vídeo aí Nos siga nas redes sociais Instagram e Facebook E ativem o sininho de notificações pra receber nossos vídeos em primeira mão Ubatuba amanheceu hoje ensolarada O céu estava muito bonito aqui Azuzinho E agora aí a tarde Deu uma escondidinha no céu No sol né E já tem umas nuvenzinhas aí É, estamos com sol entre nuvens É, exatamente Mas tá um tempo muito agradável aqui É, tá calor viu gente É Esse ponto que a gente tá aqui não pega a internet É, esse pedacinho não pega Mas aí pro pessoal que tá subindo Aproveita E fica curtindo aí a paisagem né Olha só a fila de carros que tá se formando Isso aqui eu acredito que deve estar lá desde É, da entradinha da Dessa rodovia da Oswaldo Cruz Desde lá da Do trevo do pescador Ali na altura do Semar Ali pra quem não conhece É, e pelo jeito vai o dia todo Viu pessoal Aí o pessoal Tem um pessoal que aproveita Fica vendendo Tem aqui ó Banana Água Pessoal vende água Banana Frutas em geral É Salgadinho Refrigerante E fica vendendo na Bem do lado da pista aqui Porque o pessoal Tipo Dá fome viu Vai dar fome Vai dar sede Porque vão demorar pra subir essa serra Pelo menos esse pedaço aqui Aqui até chegar pelo menos O trecho lá de cima Da Oswaldo lá Que tá com Que infelizmente aconteceu Esse acidente A gente não tem ainda maiores informações Esperamos que esteja Esteja tudo bem né Sim Na medida do possível né E da parte lá também Que Que uma parte da pista Ela acendeu Desde aquela época das chuvas Da semana passada Semana retrasada Então aquele trecho ainda tá com Um pareciga lá E que ocasiona então Todo esse Esse trânsito aqui Pra chegar até no Até no Nesse ponto da cena A rodovia Oswaldo Cruz Pessoal Ela é conhecida aí como A rodovia das calotas né São curvas Totalmente acentuadas né Os cotovelos né Os cotovelos mesmo Então é muito perigoso E hoje infelizmente aí Teve um acidente Devido a isso aí O trânsito tá mais lento ainda Porque carro tem bastante subindo Né O Batuba tava lotada Esse feriadão aí Lotada Pensa numa cidade lotada Praias Todas as praias lotadas Pra Pro pessoal Pra nós aqui De Ubatuba Isso é Isso é bom né Tanto é que Ubatuba Ela tá na Entre as dez cidades Mais procuradas Pra turismo No mundo Só no Brasil Não é só no Brasil Não no mundo No Brasil Ela é em primeiro lugar Está em primeiro lugar Devido às belezas Das praias aqui né Principalmente das praias né É Ubatuba gente É o paraíso né E o canal Paraísos do litoral Tem patrocínio Cristina Rezende Imóveis Pra você Que quer adquirir Ou alugar Um imóvel Aqui no litoral Procurem o pessoal Especializado Da Cristina Rezende Imóveis Há mais de dez anos Aí no mercado imobiliário Vão ajudar vocês A realizar o sonho De morarem No litoral É isso aí Aí ó Tá querendo comprar Em Ubatuba Você não vai mais Precisar pegar Esse trânsito Aqui pra subir ó É verdade Cristina Rezende Imóveis O telefone Tá na descrição Do vídeo Tá bom galera É isso aí Vamos chegando Aqui mais um pouco Ali próximo O trevo do pescador né E vamos acompanhando Aí o trânsito Como eu tava dizendo A rodovia Oswaldo Cruz Ela é uma rodovia Muito perigosa Então pra quem Estiver subindo Ou for descer Por ali gente Cuidado dobrado Muita atenção Porque realmente É uma rodovia É uma rodovia Perigosa E aqui ó São vários bairros Que já tem aqui Tem o Ipiranguinha Tem do lado Aliás tem uma cachoeira Cachoeira do Ipiranguinha Muito bonita Muito bonita A gente recomenda muito Tuba 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 não é só praia Essa entrada aqui ó Vocês vão gravar pelo vídeo Dá umas pausas Aí vocês conseguem chegar Você entrando aqui Onde entrou esse caminhão Vocês conseguem chegar Na cachoeira do Ipiranguinha Também viu Muito bonito Muito bonito lá Aliás A gente tem um vídeo Lá da cachoeira do Ipiranguinha Depois eu recomendo vocês Vasculha os nossos vídeos Que vai ter um vídeo Lá da cachoeira Maravilhosa Linda E olha só O trânsito não para Não para Com certeza Vai até lá Na altura do trevo Do trevo do pescador Hoje espera-se Que essa movimentação aqui Esteja o dia todo Que como eu disse A gente já passou aqui de manhã E já estava um trânsito E a gente está retornando Do nosso compromisso E o trânsito continua Continua Olha só Agora tem os bairros Olha o Oswaldo Cruz Essa parte aqui Já mais Urbana né Já dentro Da cidade mesmo De Ubatuba né Sim São vários comércios Que tem na lateral né Tem desde aquele mercadinho Tem sorveteria ali também Tem lanchonete Tem material para construção Olha aí Falando em material Para construção Já tem um A gente passando por aqui Do lado também Tem farmácia E já sai Você sai lá No supermercado Do Semar também Que já dá acesso A você Tanto para ir Para as praias do norte Quanto ao centro De Ubatuba Como também As praias do sul Sentido sul Sentido Caraguá também Que é para onde vai Para a Praia Grande Por exemplo É isso aí Quem não estiver afim Gente De pegar esse trânsito Todo Recomendamos Subir Aí na madrugada Né Que é o horário Que se pega Menos trânsito Né Olha o pessoal aí O pessoal Os moradores aqui O material de construção Tem barzinho Tem Como é que chama? Pet ali ó É Casa de ração Casa de ração É Padarias E olha isso Olha Esse trânsito aqui Essas ruas laterais Essa rua lateral aqui É a rua que a gente Sempre recomenda Para o pessoal Cortar caminho Né Mas olha gente Lotada Lotadinha Tanto na Oswaldo Cruz Que é essa que a gente está Quanto na lateral Que a Priscila está falando Na rua paralela É isso aí galera Se inscreva no canal Deixem o like Compartilhem o vídeo Nos sigam aí Nas redes sociais Instagram e Facebook E ativem o sininho De notificações Para receber Nossos vídeos Em primeira mão Já vamos virar aqui Para o caminho de casa Porque a gente não está Mais afim De pegar esse trânsito É isso aí Essa padaria aqui Você passando aqui Pela Azul do Cruz Bateu uma fome Eu não imagino que está ganhando Nada para falar disso aí não É que a gente mora Aqui perto mesmo Aqui a gente recomenda Nossa Tem um pãozinho ali Uns produtos ali Bem Bem gostosos mesmo É verdade Bateu a fome Estando aqui na Oswaldo Cruz Esperando esse trânsito todo Deu uma chegadinha Aqui na padaria Olha do jeito que está O trânsito ali Que eu estou observando Ali da Oswaldo A gente está entrando Na rua paralela né Olha só Vai abrir aqui Do lado direito Do seu vídeo Tudo parado Dá para uma pessoa Descer Vim aqui na padaria Comprar um salgado Alguma coisa ali Ainda voltar para o carro E é capaz Do seu veículo Ainda estar no mesmo lugar Ainda viu É isso mesmo Então é isso Valeu Até mais pessoal Até mais Tchau 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 Tchau